Música Fala galera do Youtube, aqui é o Mysterio Gamer BR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, dessa vez mais uma edição do Vale ou Não Comprar Com o herói de hoje, Hulk Bom, o Hulk é um dos principais da Marvel E é um dos heróis que estão incluídos na lista dos próximos que eu ia fazer Porque já me pediram há muito tempo Sem contar que hoje é o momento certo para mandar o Hulk Porque o Hulk é um herói dos mais populares E eu estou enviando ultimamente somente os mais populares Desculpe-me a um inscrito que pediu para que eu fizesse a Garota Esquilo hoje Desculpa, mas não teria como Eu estava prometendo já que ia trazer eles Ninguém tinha me pedido a Garota Esquilo, então ela não entrou na lista ainda Então ela vai entrar lá no final da lista agora Porque eu acho que isso significa um pedido Desculpe-me a outro inscrito Que não quero parecer grosso Mas ele chegou e disse para mim Ah, eu quero que o número tal seja tal Tal seja tal, tal seja tal, tal seja tal E se você já gravou, por favor Regrava Não tem como eu fazer isso, cara Eu gravei os vídeos de acordo com a lista Que meus inscritos pediram Não, de acordo com O que meus inscritos pediram Os números dos vídeos Quem organiza sou eu Mas eu não quero parecer grosso mesmo Mas só que Acho que Não vai dar mesmo para mim fazer nessa lista Posso fazer todos esses heróis que você pediu Porém não serão desses números Tem heróis mais importantes Porque são mais especiais do que eles Ok Me desculpa mesmo Mas Eu não estou com muito tempo Eu tenho que voltar para o trabalho Estou aqui de manhãzinha Desculpa não ter gravado o vídeo ontem Mas é que foi complicado para mim O dia foi corrido e etc Bom Está tudo travado aqui Ok Não estou aqui Pronto É Estou na conta Minha e do Ryu No nosso império Mas mesmo assim Valeu, Ryu E o Hulk Custou para o Ryu Onde está meu bloquinho Onde está meu bloquinho Onde está meu bloquinho Que beleza Vai gravar e não organiza nada Aqui é meu bloquinho Ok O Ryu Pagou no Hulk Um total de 600 golds E vale O Hulk vale no máximo 800 golds É um herói forte Com grandes poderes Porém Ele é lento demais E o Hulk É o meu preferido Da Marvel Mas Mesmo assim Eu acho que eu No lugar Pegaria o meu preferido Dos Hulks Que é o Gladiador Bom Vou demonstrar aqui Os três As três emoções Primeira A segunda E a terceira Ok Vamos a uma missão Como já me pediram Para fazer rivais Vou fazer o Hulk Contra o Abomination Pô mas Por que o Hulk Com o Abomination Não sei se são rivais Pois eu não entendo Muito da história Do Abomination E etc Porém eu vejo Que no desenho Eles sempre Ficam batalhando A força Tentando se mostrar Quem é o mais forte E esse é um dos motivos Que eu gosto Bastante do Hulk Que ele sempre é mais forte Do que o Abomination Abomination Abominável Sei lá Abominável Bom Parece que o jogo Está travado Estranho demais Ok Voltamos Legal Vai rápido aí Computador Não tem muito tempo Quero agradecer Também aos 200 inscritos Que ontem de noite Tinham 200 inscritos E hoje Quando acordei Tinha 217 Esse foi o maior recorde Do canal Em 10 horas Aumentaram 17 Foi Prazeroso Pra mim Muito cuidado Com o A marca Desta borboletinha O Abominável Está junto com o Modoc Tentando pegar Essa borboleta Durante toda a missão Ele vai tentar pegar A borboleta Por onde ele passar A borboleta passar Ele vai passar também Então muito cuidado Para não ficar nessa reta É igual aquela missão Do Duende Verde Aprecie os golpes Do Hulk Hulk tem os golpes Extremamente fortes Porém Todos eles são fracos São Tem golpe forte Porém são fracos Não Ele tem os golpes Fortes Porém São lentos Vou demonstrar aqui Os power ups Do Hulk Primeiro Só acerta um Infelizmente Acho que não tem como Acertar dois Pelo menos Todas as vezes Que fiz Outras vezes Não consegui acertar dois Mesmo tentando Vamos tentar Nesses dois Bocós Aqui Está difícil De deixar um Ali Perto do outro Amor Ah não Peguei aumento de dano Nossa Peguei todos Menos aumento de dano Isso é bom Porque eu posso Demonstrar os golpes Sem Um acréscimo Mesmo Segundo o power up Esse aqui Fiquem de frente Para o seu inimigo Quando forem mandar Por que? Ele vai dar aquele Grito do terceiro Emoção E com isso Ele vai Acertar os inimigos Que estão próximos Além de dar Para ele Aumento de dano Isso é muito bom Bom ok Vamos enviar Mandar agora O terceiro Power up Isso acerta vários Que estiverem por perto É um grande upper No Muay Thai Pelo menos o golpe O nome desse soco É upper E É um grande upper Que acerta todos O especial agora Que não é nada mais Nada menos Que a primeira emoção Eu acho que seria mais justo Se quando a gente Mandasse um ataque Que acerta Um espaço grande E acertasse o abominável Ele começasse com menos Dano Menos vida na missão Só acho Só Se vocês Tenham uma opinião Diferente Digam que discordam E me digam Por que O gráfico do jogo Está baixo Mas é porque O computador aqui Não é um dos melhores Só estou esperando Chegar setembro Que vai ter o friday E aí eu vou Queimar meu salário Lá Para quem não sabe Não é uma boca de fumo Ok Eu não vou queimar Meu dinheiro nisso Então Porque a expressão Queimar meu dinheiro Significa fumar Então eu não vou fumar Fiquem calmos Eu vou comprar Peças de computador Que vão estar Por metade do preço Mas Não é isso Que eu vim trazer A vocês Mas sim Se vale ou não Comprar Já demonstrei Os golpes Power ups Especiais Especial Agora vamos Zoar um pouco Nessa missão Aproveitando Que eu não tenho Muito tempo Também não vou morrer Fica calmo Tem que voltar ao trono Obrigado a todos Obrigado a todos Que elogiaram O vídeo passado O vídeo passado Foi o vídeo Com mais elogios Do tipo Parabéns mistério Seus vídeos são bons E continue assim Eu gostei Eu gosto muito De receber isso Porque é o reconhecimento De cada um O carinho E a atenção Obrigado A todos Que assistem Meu canal O nosso canal Porque o canal Não é só meu O canal é de todos Continuemos Então Ok Um aumento De dano Aqui Para mandar um Especialzinho Ali Tome Ai ai Nada melhor Nesse jogo Do que Chegar no meio De um monte De gente E mandar um Ataque Que acerta vários E você vê Aquele monte De cabeça Voando É muito poético Olé Isso aqui Isso aqui não é Nenhum ácido Que tira a vida Ok galera Então pode passar Por aqui Sossegadamente Isso daqui É só uma lama Mesmo Tipo Se não Poderiam Pular Aqui Para não Tomar dano E ai Chutariam O bicho Aqui Não é igual A missão Do Fing Fang Foo Pode passar Ali A vontade Vou usar o terceiro Power Up Porque eu gosto Muito dele O problema É que ele demora Demais Para mandar Esse golpe Então Num chefão Poderia ser Perigoso Tome novamente Vamos que vai Sai Modokitos Ah Cês ainda Tão vivos Cês ainda Tão pagando De vivo Morre com o estilo Então Vai Opa Opa Vamos lá Rucão Galera Novamente Muito Obrigado Pelos 200 Esquerdo Ontem Quando eu Vi O Marco O Rap Algo do tipo Desculpa Não lembrar Seu nome Mas quando Vi ele se inscrevendo E sendo O do centésimo Eu e o Snubbles Começamos a comemorar Aí o Gustavo Albado Que é do canal Gustavo Albado Também começou A comemorar Conosco Foi uma alegria Tomamos coca Até Você chega E Os amigos Amigos e parceiros Do canal Comemorando Nada melhor Do que isso Ok As dicas Para você Participar Dessa missão E tirar uma Boa nota Você pode ver Que o Abominável Ele é um Bicho que já Está acostumado A andar na lama A lama Que aumentou Igual na praia Se você vai Com água no bico Não tem como Você correr Muito cuidado Quando ele estiver Fazendo essa investida Outra coisa é Quando ele está Com a posição De investida Ele já vai Atacar a nós Se você encostar nele Enquanto ele estiver Parado com essa posição Você já toma dano Isso Na minha opinião É um erro do jogo Porém Não vou discutir Com um jogo Maravilhoso Desse Mesmo que tenham Esses erros Quando ele vê Quando você ver Essa borboletinha Por perto Ele vai tentar Matar ela Dar um tapa Nela Saiam de perto Porque isso Afeta a todos Quando a lama Derruba Fiquem sempre De frente Para ele E quando virem Que ele está vindo É só correr Para um dos dois lados Sempre fiquem Posicionamento Sempre fiquem Mais perto De onde ele está Aqui Ele está vindo É só vir correndo Para cá Dá tempo Sossegadamente O pula É em velocidade Normal Então podem pular A vontade Eu sei que ele está Virado para cá Qualquer coisa Que eu É Sorte que eu não terminei A frase Eu ia falar Qualquer coisa Que eu visse ele correndo Eu conseguiria fugir Mas nem sempre é assim Sei que ele está Virado para cá Então vou andar Por aqui Vamos 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 dar especial Então Para ver se acerta Acertou Beleza Olé Esse especial Esse chefão aqui É um chefão bem legal Interessante Um pouco difícil Como puderam ver Ele virou Para fazer a investida E eu já Tomei o dano Segundo power up Agora eu quero ver Quem é mais forte Aqui Seu abomination Navel Extremo Vadas Vamos que vamos Vamos finalizar bonito Finalizar bonito Tome Socão na cara Do abomination Abominável Abominationável Acabamos com você Senhorzinho Volte para o esgoto E não atrapalhe A cidade dos heróis Novamente Ok Ainda está travando Especial bônus Nós conseguimos Passar a missão Completá-la Matar o chefão Knockouts São o total de dano Tirado com aquelas caixas E etc E não as combos Combos Esses números São o total de danos Que nós conseguimos tirar De todos os inimigos Com as combinações De golpes Power ups E especial Serve ao bônus É o bônus Que nós recebemos Por ficar Vivos Bom Terminamos aqui Tiramos a demand E ganhamos a quantidade Normal de coisas 8 tickets 40 silvers 10 fractals 450 XP Só que com 135 De bônus Obrigado galera É isso aí Até a próxima Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Então cliquem em gostei Se gostaram bastante Adicionem os favoritos Pois vai ajudar muito Na divulgação do vídeo Muito obrigado galera Inscreva-se no canal É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau